Então meus amores, tava com essa encomenda aqui, falei vou gravar, não vou gravar, que é muito simples, vou gravar, não vou gravar, decidi, vou gravar, vamos lá, primeira coisa que eu fiz, eu sou péssima pra escrever com ganache, chocolate, enfim, qualquer coisa pra escrever, então quando meu cliente quer alguma escrita, dependendo do que for, eu gosto de sugerir pra ele, ou pra ela, enfim, pro meu cliente, eu gosto de sugerir papel de arroz, ou tope, ou se a pessoa quiser comer esse caso aqui, ou no dia dos pais, que era feliz dia dos pais, eu sugiro é usar, utilizar essas forminhas aqui, tá vendo? Bom, então, eu faço com fracionado, tá bom? É decoraçãozinha, então não tem problema, sem falar que esse fracionado que eu tô usando branco é uma delícia. Feito isso, já deixo aqui descansando, tá suado ainda, que eu tirei da geladeira agora, esse aqui todo mundo sabe fazer, né gente? Derrete chocolate, banho-maria ou micro-ondas, depois coloca nas forminhas, dá uma leve batidinha pra não ficar nenhuma bolinha e estragar a nossa letra, leva pra geladeira, espera um pouquinho, eu gosto de fazer no freezer, esse tipo de serviço aqui que é rápido. Ainda mais, que eu tive que repetir o ar três vezes, entendeu? Aqui eu tenho chantilly branco, eu não trabalho só com chantilly, além do chantilly eu coloco leite condensado e leite em pó pra dar um gostinho. Cris, com a medida, gente, eu vou no olhômetro mesmo, eu quero que fique gostoso, entendeu? Separei um pouquinho do branco, na verdade esse aqui eu usei pra fazer a montagem do nosso bolo que tá na geladeira, eu já vou falar dele pra vocês. Agora na batedeira eu vou bater mais um pouquinho. Esse aqui eu vou tingir ele agora, antes de bater, no tom azul, tá? Porque eu queria fazer a letrinha azul, mas eu não tenho corante pra chocolate azul, eu queria fazer o bolo todo branco, escrito azul e alguns detalhes azuis, igualzinho esse bolo que eu vou botar pra vocês verem agora. Mas, como eu não tenho, então eu vou fazer o chocolate azul e a letrinha frizz branca. Simplesmente eu vou bater, beleza? Olha, nesse caso eu coloquei o corante no tom que eu queria, aí eu gosto de bater, não pra ficar duro, ele tá leve, 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 não tá duro não. Então, é... pra pegar volume. Pegou o volume, eu coloco o leite em pó e o leite condensado. Se eu colocar o leite em pó agora, ele vai ficar duro e não vai ter volume. Então agora sim eu coloco o leite em pó. Vou bater um pouquinho, tá? E aí depois eu vou chegar ao ponto que eu quero usando umas gotinhas de leite condensado. Nosso chantilly tá na cor perfeita, depois eu coloquei o leite em pó, ele deu uma clareada e eu coloquei mais um pouquinho de corante, beleza? O nosso bolo tá descansando, tem quatro horas já, quatro horas e meia que ele tá nessa posição aqui, geladinho já, é... só no ponto da gente decorar. É... mas se você não tem como fazer um dia por outro, é... tem duas dicas pra vocês aí. A primeira dica é, você não tem tempo de deixar ele montado assim, no mínimo quatro horas. Se nem mínimo quatro horas, aí você assa discos separados, ou seja, você não vai cortar o seu bolo. Só que nesse caso, claro, né, você teria que ter três formas do mesmo tamanho. Nesse caso aqui eu só tenho duas. É... mas não precisa. Agora, a pequenininha, geralmente eu tenho comida dela de última hora, assim, e aí quando eu tô com tempinho eu pego, mas eu tenho que assar a massa, é... discos separados. E o recheio você deixa um pouco mais firme do que o habitual, tá bom? Porque quando ele ganha um... ele descansa na geladeira, ele ganha uma firmeza. Nesse caso aqui, é... Aí se ele não... ih, não sei o que eu tô falando. Aí se ele não tiver tempo de descansar, ele não vai ganhar essa firmeza. Então você já deixa ele mais firme um pouquinho. Simplesmente eu vou virar na minha tábua de entrega e pronto. Vamos decorar. Olha aqui. É comum, quando você for decorar o bolo, ficar soltando esses farelinhos aqui. O que que eu fiz? Peguei uma quantidade, bem pouco de chantilly e passei no bolo todinho pra colar esses pozinhos de bolo aí, farelinho de bolo. Agora sim, eu vou, claro, limpar a borda e aí vou começar e vou passar uma camada mais grossinha. Simplesmente eu vou colocando o chantilly e depois eu venho com a espátula que eu tenho aqui, bem simples, que eu adoro, pra alisar o nosso bolo, tá bom? A espátula que eu falo é essa. Eu simplesmente seguro numa mão com a tábua e vou girando. Como eu tô segurando o celular, vou ver se eu consigo mostrar a vocês como que fica, vai ficando, ó. Tem que usar as duas mãos, não adianta, tá? Que eu vou ter que girar a tábua e girar aqui, mas é esse aqui, ó. Pera aí que eu vou alisar e volto e mostro a vocês. Pronto, o nosso bolo tá pronto pra decorar. Agora vamos lá, vou mostrar a vocês o que eu quero fazer com ele. Olha aqui, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é se você deixar o chantilly branco parado, você vai ter que trabalhar com ele, misturando bastante pra assumir algumas bolhinhas. Você vai pegar a sua manga de confeitar e fazer assim, ó. Colocando dois dedinhos pra fora e vai colocar o seu bico. Você vai acertar bem aqui a dobra, tá vendo essa dobra aqui? E aí você vai vir com o bico do corante fazendo um fiozinho dentro. Olha, fazendo um fiozinho da ponta do bico até a frente, tá bom? Vou fazer aqui e mostro pra vocês, pera aí. Olha aqui, ó, tá vendo? Fiz um risquinho. Agora eu vou colocar o chocolate branco com muito cuidado, tá? Pra não fazer uma bagunça aqui dentro. Feito isso, vai ficar assim, ó. Então a primeira vez que você empurrar esse chantilly não empurra direto no bolo que pode vir excesso de corante. Você empurra fora. Ou faltar corante, entendeu? Ó, tá vendo? Agora é só a gente ir pro bolo. E agora é muito simples. Posiciona no seu bolo e vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer isso em todo o bolo. Então, meus amores, isso aqui é o resultado do nosso bolo. Agora eu só vou posicionar a letra dos parabéns aqui em cima, tá bom? Muito simples, né? Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, ó. Escolher um lado bonito, eu te esqueci de novo. Escolher um lado bonito do bolo, você não comece por ele trabalhar com o bico. Você comece pelo fundo. Porque vai acontecer isso aqui, ó. A pontinha, você não vai conseguir esconder a última pontinha, entendeu? Então, meus amores, esse é o resultado do nosso vídeo, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Quer que eu volte com mais vídeos assim? Muito simples. É só deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza?